Canal Romba e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! O Alôzão, meu parceiro Nilmado Paredão, Tarampos Produções, aquele abraço! O meu gadinho se levanta e põe em pé O meu gadinho se levanta e põe em pé Você não sabe a distância, meu gado É daqui pra São José Você não sabe a distância, meu gado É daqui pra São José Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei O Alôzão, Alba, LJ Organização LIE O meu gadinho não viaja na carreira O meu gadinho não viaja na carreira Você viaja no compasso, meu gado Pra não levantar poeira Você viaja no compasso, meu gado Pra não levantar poeira Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei O meu gadinho, peço Deus uma benção Que nos livre da doença, meu gado Nem que seja de aparência Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei O meu gadinho, se prepare pra voltar Chegou o mês de novembro, meu gado O inverno vai chegar Chegou o mês de novembro, meu gado O inverno vai chegar Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei Ei, 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 meu gado Ei, 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 gado, ei Aê, o Sanzonê É o Ala Souza, é o Rodrigo do Acordeon Do Melhor das Maquejadas Se me chamo boiadeiro, boiadeiro eu não sou não Se me chamo boiadeiro, boiadeiro eu não sou não Eu sou o pobre vaqueiro, boiadeiro é meu patrão Eu sou o pobre vaqueiro, boiadeiro é meu patrão Ei, 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 ei Com boiadeiro, ei, ah Ei, 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 ei Com boiadeiro, ei, ah Um alozão ao meu amigo Domingos Vai o sanfoneiro Rodrigo do Acordeon Do Tecladice Romário Teclas Aquele abraço A coisa que eu admiro é da filha do fazendeiro A coisa que eu admiro é da filha do fazendeiro Ela quer casar comigo, seja de qualquer maneira Mas o pai dela não quer É porque eu sou o pobre vaqueiro Ei, 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 ei Com boiadeiro, ei, ah Ei, 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 ei Com boiadeiro, ei, ah Sacode no forró Vou embora, vou embora Por sua causa, mulher Vou embora, vou embora Por sua causa, mulher Vou deixar meu pé de serra Por sua causa, mulher Vou deixar meu pé de serra Por sua causa, mulher Ei, 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 ei Com boiadeiro, ei, ah Ei, 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 ei Com boiadeiro, ei, ah Canal Romba e Oficial Com potência de Curitirama Por nome de Amarça Brabo E mande pra mim, Rosinha Oi, ei, amor E vaqueiro apaixonado E mande pra mim, Rosinha Oi, ei, amor E vaqueiro apaixonado Um boiadeiro, ei, 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 ei Um boiadeiro, ei, 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 ah Um boiadeiro, ei, 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 ei Um boiadeiro, ei, 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 ah Alô, sanfoneiro réi Chama na pressão É o Ala Souza e Rodrigo da Cordeão O patrão manda em mim Com sendo o seu empregado O patrão manda em mim Com sendo o seu empregado Sou eu o vaqueiro dele Boia e amor que toma conta do gado Sou eu o vaqueiro dele Boia e amor que toma conta do gado 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 Eu saí da minha terra querida Eu saí da minha terra querida Uma mãezinha dormindo eu deixei Oh meu Deus, acordai minha mãe Eu não sei se eu ainda voltarei Oh meu Deus, acordai minha mãe Eu não sei se eu ainda voltarei E oh papai, cê não chore por mamãe Oh papai, cê não chore por mamãe Por quem deve chorar por ela sou eu O senhor arruma outra mulher, papai Quem não arruma outra mamãe sou eu O senhor arruma outra mulher, papai Quem não arruma outra mamãe sou eu Eu não tenho nem pai nem mãe Eu não tenho nem pai nem mãe Eu não tenho quem chore por mim Oh minha mãe, a nossa senhora E meu pai, meu senhor do bom fim Oh minha mãe, a nossa senhora E meu pai, meu senhor do bom fim E oh papai, cê não chore por mamãe E oh papai, cê não chore por mamãe Oh quem deve chorar por ela sou eu O senhor arruma outra mulher, papai Quem não arruma outra mamãe, papai Quem não arruma outra mamãe sou eu Canal Romba e Oficial, potência de Buritirama, Bahia Vamos na pressão aí, velho O Alôzão, meu parceiro, Israel do Paredão Jose do Paredão Toca aí no melhor da vaquejada É o Ala Souza e Rodrigo Acordeon Vida boa é no sertão Quando começa o verão No tempo das vaquejadas Se reúna os fazendeiros Pra aquela festa animada Só pra sentir a pega Da nuvelinha pintada Só pra sentir a pega Da nuvelinha pintada Ei boi, ei boi Se reúna os fazendeiros Às quatro da madrugada Aí vou para a caatinga Atrás da nuvelinha pintada Aí caretou ela Soltando pela estrada Aí caretou ela Soltando pela estrada Ei boi, ei boi Se é muito o que mata a verde É quem comanda a boiada Passando o erro e a chifrudo Batalha o fim da jornada E tem um louco, o toio, o malve Só quero o véio da estrada E tem um louco, o toio, o malve Só quero o véio da estrada Anuncia a chegada do gado E eu conheço os vaqueis de Curimata e Avelino Nasci pra cantar toada Sempre fui um bom menino Qualquer dia Qualquer dia eu vou passar Lá na fazenda do Firmino Qualquer dia eu vou cantar Lá na fazenda do Firmino Ei boi, ei boi E eu conheço os vaqueis de Buritirama e Avelino Nasci pra cantar toada Sempre fui um bom menino Qualquer dia eu vou cantar Lá na fazenda do Firmino Qualquer dia eu vou cantar Lá na fazenda do Firmino Ei boi, ei boi Qualquer dia eu vou cantar Lá na fazenda do Firmino Qualquer dia eu vou cantar Lá na fazenda do Firmino Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai como amei à toa Ai como fui ruim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Vamos lá, meu parceiro Lux do Paredão Aumenta o som, parceiro Se hoje eu vivo a esmo Sem ter a quem clamar Culpado foi o mesmo Por não saber amar Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Ai como amei à toa Como foi ruim Se hoje eu vivo a esmo Sem ter a quem clamar Culpado foi o mesmo Por não saber amar 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 Culpado foi o mesmo Por não saber Culpado foi o mesmo Por não saber amar 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 Com a palma da mão Um amor cigano, uma louca paixão Um amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Essa aqui é pra comer água, menino! Bora, sanfoneiro! E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Avelino, Teresina e Redenção Eu já fui um sertanejo, trabalhador do sertão Da nossa fazenda velha, era de admiração De tanto, correi com o gato, até rasguei meu gibão Eu também já carriei com quatro bois educados Acordei muito cedo, a tirar o leite do gato No tempo que eu era novo, meu pai não tinha empregado Eu também sou motorista, vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro, aonde me manda eu vou Trabalho com qualquer máquina, seja ela qual for Mas agora é diferente Vejo o que aconteceu Meu pai já foi sanfoneiro Hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida, sorte que Deus me deu Vou levando essa vida, sorte que Deus me deu Vou levando essa vida, sorte que Deus me deu